Galera, companheiros de caçada aqui Elite Brasil e o companheiro Matador Elite Seja bem-vindo aí companheiro Matador, tudo certo? Oi Elite Brasil, tudo certo graças a Deus aí Cara, sobe na pedra aí que chamaram os lobos ali, eu chamei e já dei uma flechada em um ali Dei até sorte, vamos esperar que chamou outro ali Nesse primeiro momento te agradecer por aceitar o convite para fazer parte do quadro aqui Companheiros de caçada, companheiros Elite aqui E como sempre, seja bem-vindo e conta um pouco para nós aí da sua história Como você conheceu o The Hunter aí, enquanto esse lobo vem dali para cá Vamos aí falando com o nosso povo que está nos acompanhando aqui no canal Então, enquanto The Hunter, na verdade bem antes eu procurava um jogo de caça Bem o mais realista possível Estive até jogando com outros tipos de jogos, simuladores de jogos de caça Só que tipo assim, sabe quando não chega, não te agrada Não é aquilo que você estava procurando ainda, né? Não tinha encontrado aqui Não é aquilo que você abate, vê o animal caindo como se fosse uma forma real Alguma coisa desse tipo E um amigo meu me indicou, falou assim Ah, tem um jogo que eu acho que você vai gostar E ele passou o link do The Hunter, né? Eu entrei, em primeira mão, na hora que eu baixei Na verdade, na época que eu baixei Eu falei assim, ah, deve ser um joguinho igual uns jogos que eu joguei da África aí, né? Primeira mão, na hora que eu abri o jogo, comecei, fiz os tutoriais Gostei, né? Naquelas partes de abater faições lá naquele tutorial, eu gostei Bem fez aquela parte, né? Isso Aí eu já falei, isso aqui é um jogo que eu já se identifiquei Então esse jogo aqui já vai fazer parte da minha coleção de jogos E a partir daí, nunca mais parei de jogar The Hunter, entendeu? Joguei, acho que foi três dias com licença, né? Que eles dão de teste Isso E após isso eu comprei uma licença de três meses, né? Porque ainda não tinha aquela... Aquela mochila Eu posso falar, aquela firmeza que era aquilo tudo mesmo que eu tava pensando Comprei uma licença de três meses Vi que era aqui E por aí, seis de um ano, tamo aí jogando aí, tranquilo Tá certo Então, a gente gosta de outro gênero, mas quando encontra o The Hunter É um gênero aqui de selva, de mato mesmo, de caça Então o The Hunter atende muito bem essa nossa busca, né? Aqui no The Hunter, ele permite vários ambientes, como o pessoal sabe aí E pra quem tá se inscrevendo agora, né? Tem aí até uma opção, a gente deixa até o link aqui na descrição do vídeo, né? Convide seu amigo, né? O Felice aqui, pra que você seja mais um parceiro aí do canal, parceiro da gente Hoje, quando você se inscreve, cria uma nova conta, o The Hunter está de cara Três dias de member, né? Três dias de licença, pra que você consiga Tá experimentando o jogo E isso eu achei uma coisa muito bacana Inclusive, falando nesse contexto dos amigos Que é isso que a gente traz nesse quadro aqui O que você acha dos companheiros, dos amigos presentes aqui no The Hunter? Na sala, caçando junto, lado a lado Ou caçando no mesmo mapa, um pouco mais distante? Como que você vê essa questão aí, Matador Elite? Olha, na questão de amigos caçando na sala Isso é muito interessante Em ambas partes Se você tá numa sala com... Vamos fazer um exemplo rápido Nós estamos aqui na sala, eu e você Se nós se identifica e vamos caçar junto É legal isso aí Por quê? Você acaba conhecendo o teu amigo de caça Acaba fazendo novas amizades Acaba se identificando com as pessoas, né? Você convida um amigo De um amigo passa pra outro E você começando na verdade aí Conheceu muitas pessoas, cara Muitas pessoas Porque no termo de caçar Às vezes, claro, né? Às vezes sem querer alguém Às vezes tá caçando Que a gente dá um tiro aí falso Que canso de acontecer isso Às vezes tá caçando A pessoa tira, né? E às vezes não é nada Espanta os animais O pessoal fica meio revoltado Mas isso é normal, né? A gente tem que lembrar Que nós todos também fomos Iniciantes de um dia, né? E é bem por aí Então... A gente tem que ver esse lado também Então são os aspectos aí, né? Só aproveitar esse parênteses Que você abriu aí Muitas vezes quando você tá caçando O próximo do outro Às vezes não do mesmo lado aqui Igual a gente tá junto Mas tá caçando no mesmo mapa E tem uma certa proximidade Você acaba fazendo um tiro aí Atrapalhando o seu parceiro Então fica a dica pro pessoal, né? Redobre a atenção Quando tiver outro parceiro por perto Mas fora isso Vamos falar das coisas boas, né? Por exemplo As caçadas de pato As caçadas de ave É uma caçada que é muito divertida Quando você tá com um amigo E faz uma sequência de abates Não é isso? Como a gente fez Nas missões Muito legal Muito legal Na verdade A caçada de pato Ganso, né? Até mesmo os lagopt Que é um espaço Até legal de se abater As caçadas de ganso aí É um negócio que acaba Sendo um negócio alegre Você acaba dando risada Porque Você vê Você vê uma tira Outra tira E acaba virando Tipo disputa Uma disputa É Quer ver quem pega o maior Quem quer ver Quem pega mais quantidade Tudo isso reflete, né? E torna ali uma Como diz Uma competição Mas uma competição Saudável, né? Verdade, verdade Então tá certo Me fala um pouquinho aí Das reservas A gente tá aqui no mapa De Timber Gold O último mapa lançado Olha o lobo ali Olha o lobo aqui O espaço do lobo Cara, eu já abati um Ah, vou tentar Pode bater Pode bater Calma aí Tá passando a mira Bate, socorro Minha mira Minha mira não volta Tá saindo Ah, cacete Foi Foi mal Força de expressão Não é Ele veio E minha mira Ficou Retardada, né? E eu tentando aqui Chegar no cantinho Do mouse pad Aqui E quase não chega A mira nele Mas enfim Foi conseguir Chegar a mira nele A tempo ali Ah, tal Eu tava falando Da reserva, cara Falando das reservas Aqui do derrame Por exemplo Timber Gold A última reserva lançada A gente percebe Que é um mapa enorme Eu até abri o mapa Aqui pro pessoal ver Eu ainda não coloquei Minhas tendas, né? Eu só É Eu só peguei uma tenda E trouxe metade do caminho Mas devo situar ela aqui Situá-la um pouco mais A frente E colocar umas tendas Ali na parte de cima Das cabritas Ah Falando dessa ambientação Como que você vê O derrante Tá bom, tá ruim Com a variedade De ambientes Que tem de mapa De espécie De armas Fala um pouquinho Pra gente disso aí Deixa a dica aí Pro pessoal Que tá começando também Fazendo favor Elite É o seguinte, cara No meu olhar Hoje o derrante É Em termos de força De andar O derrante Ele é um Ele é um ótimo Na verdade Ele é um ótimo Simulador de caça Em termos sim Tem algumas variações Como qualquer outro jogo Pode ter Ou do simulador Em termos de Vamos comparar assim Em termos de gráfico Certo O derrante Por ser um simulador Até mesmo um pouquinho Antigo Já assim Em termos Ele tem um gráfico Ótimo Entendeu Porque tem até Alguns jogos Lançamentos De 2016 17 Que não tem um gráfico Que o Cuder Hunter tem Concorda? Concordo Essa questão Principalmente Esse mapa De Timber Gold Ele trouxe Esse contexto Pra gente Ó o lobo Mata o outro lobo Tá lá Do lado do outro Lobo preto Ali ó Ali ó Tá vindo Pode atirar Quando você quiser Aqui na nosso Aí Sua chance Ele vai fugir Vai Aê Garoto Tá Como a gente Tá falando Dos gráficos Galera Vocês observaram A movimentação Do animal Observaram A movimentação Da grama Então esse mapa De Timber Gold O Derrante Trouxe Essa questão Aí né Dos gráficos De você exigir Um pouquinho Mais das máquinas Então tem Tem pessoas Que tem um computador Mediano Que roda melhor Os outros mapas E quando chega Em Timber Gold Ele tem que baixar Um pouquinho o gráfico Alguns notebook Mesmo Não consegue rodar O jogo aqui Porque eles valorizaram Muito isso Não vejo aspectos Positivos Traz um ambiente Mais completo Vejo aspectos Não tão positivos Que é no caso Dos ursos Cara Pô a gente Tinha um urso Tão bonito Tão Bem desenhado Lá O urso negro Cara E aí agora Eles mudaram A pelagem Alguns gostaram mais Outros gostaram menos Eu no meu caso Diria que não precisava Mexer na pelagem Do urso Tá Mas São consequências Que eles Que o derrotei Trazem Eu também Acho que não precisava Ter mexido Na pelagem Do urso Também não E nem no barulho Do urso negro Tá doido Que ele está fazendo Barulho demais É verdade Tá doido Tá Vou deixa eu ver Então Voltando Voltando agora Na parte Né Pode falar Falando Agora vamos falar Na parte Da jogabilidade Certo Bom E não esquece De comentar Das espécies Das armas Por favor Isso Beleza O jogo Em si A jogabilidade Dele é ótima Né Não Devo falar Assim É Os requisitos Que ele pede Também é razoável É bom E No meu modo De ver É Às vezes Às vezes Às vezes Pode acontecer De você Atirar No animal E atrasar Isso já aconteceu Comigo Atrasar O tiro Entendeu E o animal Sair do local E o tiro Bater Depois do animal Já aconteceu Mas isso é normal Né Isso é Como se diziam Alguns lags É aceitável Tá dentro Do esperado Aceitável Pode ser aceitável Por causa Do ping Na internet Pode ser Algum lag Do computador Algum tapamentinho Que deu o computador Isso é aceitável Normal Chamou o elk Várias vezes Uma fêmea Para aquela direção Lá Tá Mas tranquilo Em relação A Como você falou A dinâmica Do jogo Na verdade Está falando Em relação Às exigências Mínimas Do jogo E das espécies Qual espécie Tu mais gosta De caçar Qual mapa Tu gosta Mais de caçar Olha O que eu mais gosto De caçar Eu gosto De caçar Alcibizão Cara Para mim Raposo Bárbico Urso polar Para mim São os animais Que eu mais gosto De caçar Portanto Cara Estou Direto Estou na reserva Lá Caçando O pessoal Chamo o pessoal Do grupo Que nós temos No canal Matador Underline Elite Quem quiser fazer parte É só se inscrever No canal Deixe um comentário Será muito Bem vindo Vou só reforçar Aqui Eu recomendo O canal Do Matador Elite Assim como Do Coronel Do Marlon E alguns outros Canais Estão aí O canal dele É um canal Jovem Também O meu Também Não é um canal Tão antigo Mas tem conteúdo Bem bacana Vale a pena O pessoal Dar um clique Uma conferida Em algumas Sessões Que ele tem Lá Já tem bastante Material do The Hunter E vou parabenizá-lo Mais uma vez Pela iniciativa Eu acho que é importante A gente trazer Esse material Sobretudo Para o pessoal Que está começando Você tem mais material Tem mais orientação Sempre aprende Alguma coisa Sempre contribui Para o desenrolar Beleza Fala para nós Agora um pouquinho Das armas do The Hunter Já disse qual Reserva gosta mais De caçar Que é lá no gelo O White Heim Caçar o Guizão Caçar os Polar Caçar a Raposinha E agora as cabras Também Cabra Agora as cabras Estão um pouquinho Meia lenta ainda Também dormindo Olha o lobo Nós acredito Mata ele Não estou fazendo nada Vai falando Das armas Que o vídeo Está desenrolando Correu Ele não vai tão longe Não vai tão longe Eu acertei bem Tá Bom O Elite Quando eu comecei No The Hunter Quando eu comprei Os três meses De member Como eu estava dizendo Certo Eu comprei o O 7 milímetros Aquele primeiro rifle Um de madeira Um de madeira Eu comprei Meus mil abates Rapidinho E recomendo O pessoal Recomendo muito Do meu canal O Seer Riff É um bullpunt É o bullpunt Recomendeu O pessoal comprou Gostaram Para iniciante É um rifle ótimo Que pode matar Todas as espécies Praticamente É Igual eu falo Aqui Eu olho assim As armas Os rifle Principalmente Como os rifle De calibre máximo Igual a 4570 E o 340 E os rifle De grosso calibre Que é tipo o 300 Aí nessa linha Do 300 Você entra O bullpunt Os 7 milímetros Os 9362 O 857 É Entra A 3006 Com salva exceção Lá do bisão Que ela Não é ética Não é permitida Mas enfim São boas armas Recomendo sim Muito bem O cara tem um pouco De cautela Porque é um rifle Que tem uma repetição rápida Mas No The Hunter Eu sempre indico A pessoa ter mais qualidade No disparo Ou seja Você pensa mais Antes de disparar Do que Depois que você fez O disparo Porque o animal Vai correr E etc Mas também É uma boa arma Tá bom E falando Falando aí Igual da 4570 O pessoal Fala muito Da 4570 4570 E 340 São os calibres Máximos Ela tá do seu lado Não é do seu Ela tá vindo aqui Do lado dessas pedras Tá Então tá bom A gente tá Se estendendo já Se a gente for Bate papo A ideia nossa Era sair da casa E seguir lá Para as montanhas Mas como vocês viram Já apareceu O lobo Aqui A gente acabou Se entretendo Com o lobo Fazendo nosso Bate papo Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O lobo As cabritas Esse mapa Foram as últimas Espécies Os últimos Lançamentos Do The Hunter Em relação Ao The Hunter Call of Wield Numa comparação Rápida aí Entre o The Hunter Clássico O que você diz Entre o primal Recomenda Não recomenda Qual o ponto forte Qual o ponto Que precisa ser melhorado Olha O primal Eu jogo aí Eu jogo ele aqui Eu recomendo É um jogo Interessante É um jogo Interessante Físico interessante Gráfico interessante Qualidade do jogo Também interessante É Pra mim Eu recomendo Sem medo De ser feliz De recomendar É É Tá bem vindo ali Eu vou tentar Um tiro de coração Só pra manter A tradição Se não der o tiro Não tem graça Se não der o tiro Não tem graça Vem fazer a foto Enquanto tu Fala pro pessoal Da recomendação Vamos Vamos fazer uma foto Vai Aí eu já coleto Os lobos ali A gente conclui Galera Aqui a gente Vai longe Entendeu Vai longe Nesse negócio Eu vou coletar Só pro pessoal Ver se eu consegui Acertar o coração Ou não Mas essa 300 Falando daquelas questões gráficas Eu vou trazer pro pessoal Olha o tamanho do corte Que ficou ali Na pelagem do animal Você consegue ver Perfeitamente Então é isso Então é isso Vamos fazer o retrato Eu vou colocar aqui E deixa ela relaxar um pouco Pronto Ah tá bom Isso não vai cansar Rapaz É Deixa a bicha aí Só pra gente postar Aqui no Seu uma foto legal Assim tá bom Assim tá legal Ficou bacana Pronto Já temos a foto Eu vou coletar Os lobos aqui Tá E aí você Conclui aí O raciocínio A última pergunta Era se recomendar A diferença Que você faz aí Entre o Os The Hunter Certo O The Hunter O The Hunter novo aí No caso Eu recomendo também Cara Porque É É um jogo bonito Cara De qualidade Entendeu De presença É um jogo bonito De presença É um jogo aí Que com os animais Ficou bem mais realçado Em aspecto De vida Né A paisagem A paisagem A física das folhas Caindo É Vendo Entendeu Mexendo os objetos Entendeu Ficou muito interessante Fumaça De armas Eu acho que Eu acho que A única coisa Que eles exageraram Um pouquinho Falando em fumaça Foi nas fumaças Das armas É Lá sai fumaça A vontade Então tá Então fica a dica Pro pessoal aí Do The Hunter novo Do primal Também gosto Particularmente Não tenho me dedicado Ainda ao Calcio Nem adquiri Só experimentei o beta Mas vejo com bons olhos Tá Companheiro Eu vou seguir O lobo aqui Que deu intestino Ele já deve estar Caído aqui Mas vai demorar um pouco Só te agradecer Mais uma vez Aqui tá Pela presença Pela participação Desejar sorte Lá no seu canal Que eu dei uma olhada Lá Já fiz o comentário Alguns vídeos Conteúdo bacana Bem legal Bem dentro da dinâmica Mesmo do jogo Não tô fazendo crítica A ninguém Mas tô só realçando A qualidade do material Tá Gostei pra caramba Um conteúdo simples Que você consegue lá Jogar Entender Assim eu consigo fazer Entendeu Achei bacana E parabéns Mesmos aí Pela iniciativa Agradecer a galera Aqui do canal Seu Micael Freitas Seu Eric Gustavo Seu Gary Do Bug O companheiro Bugur Que sua esposa Juliana O Antô Hunter 23 Jean João Maurício Enfim Toda galera Que tem participando Aqui Que é uma lista Muito extensa Aqui no canal E Vamos que vamos Vamos completar As missãozinhas Estejam convidados Os outros Também A participar Aqui do companheiro De caçar Tá bom O espaço é seu Pra finalizar Eu quero mandar Um abraço Também Do pessoal Do grupo The Hunter BR O nosso amigo Alex Caroso Nosso JPS Detone Certo Nosso Alan O O Tchelo Nosso amigo Colorido Diego Termino É Que tá Sempre junto Com a gente E obrigado Por estar Junto Com a gente Fazendo Nosso Canal Crescer As dicas Que eles dão Isso é muito importante Pra gente Também No dia a dia E obrigado Elidio Por ter Chamado Para fazer Essa participação Amigos De caça Beleza Isso aí Eu que agradeço É muito bom A gente consolidar Essas amizades E essas parcerias Nas caçadas Do The Hunter Porque The Hunter É isso É alegria É uma caçada Em conjunto É amizade É muita risada E só bala Que voa Não podia faltar Um tiro Porque já viu É isso que consaga Tinha que fechar Com chave de ouro Tinha que dar um tiro Com certeza Tinha que dar um tiro Já foi Te agradeço parceiro Grande abraço Vamos ficando por aqui Fui